Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Chef Heaven e hoje vou falar para vocês do grill da Cuisinart, uma máquina que é extremamente versátil. Deem só uma olhada. Ela tem duas grelhas e elas são reversíveis e removíveis, além de ser antiaderente. Você pode retirar essa chapa e virar e ele já virou um grill. Outra coisa muito bacana desse grill é que é regulável e ele se abre completamente e a alça se torna uma base e olha o tamanho que fica essa chapa. Aqui eu já tenho uma que está bem quentinha. No grill eu vou fazer alguns espetinhos, tanto de frango quanto de carne e aqui no lado chapa eu vou fazer ovos, panqueca, bacon, muita coisa gostosa. Como temperos dentro desse azeite, a gente vai colocar um pouco de lemon pepper, um pouco de páprica picante, pimenta calabresa e um toquezinho de orégano. Chapas na temperatura certa, essa luz verde liga. Já podemos colocar aqui os espetinhos e o bacana é que a grelha é tão grande que você consegue fazer comida para no mínimo quatro pessoas. E desse outro lado que eu deixei a chapa, a gente vai fazer ovos. Um belo pedaço de bacon também, é incrível. E por que não, algumas panquequinhas de blueberry. Nessa grelha você pode fazer muita comida gostosa, tudo de uma vez só, porque tem bastante espaço. Acompanha uma espátula e também um coletor de gordura para deixar a sua comida bem saudável. Olha quantos pratos gostosos a gente conseguiu fazer com o nosso grill da Cuisinart. Cuisinart. E agora vai ser muito fácil de limpar, porque são removíveis e antiaderentes. Além de que, ele tem uma base de borracha, então não vai escorregar sobre a sua bancada. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!